Minhas filhas e filhas, estamos aqui na igreja do Mestre Jonã, onde está mostrando aqui, a Mãe Márcia está aqui, olha a gente que ela está aqui só observando aonde que está finalizando aqui já algumas partes o Mestre Jonã, o axé não para, o axé é em movimento como vocês podem ver aqui, estamos aqui no castelo e na igreja do Mestre Jonã primeiramente pedimos autorização para estar filmando somente por fora vocês estão acompanhando aqui axé é em movimento Goiânia, Goiás Mestre Jonã aqui já está algumas cidades que já passamos coisa mais linda magnífica primeiro castelo, primeira igreja feito com muito amor com muito axé com muita dedicação com muita responsabilidade gratidão e vamos lá e vamos lá vamos lá vamos lá